Olha o CRB descendo com perigo, bola perto para Eloy, de primeira para Jerônimo, tocou, vai entrando, goooooool do CRB! O Jerônimo tocou, o Flávio falhou e o CRB fez o segundo, Jerônimo, o herói da Paju Sara... Enquanto tinha o jogo com o CSI e o CRB eu já ficava feliz, hoje tem gol, hoje tem gol, concentrava para aquele jogo e a estrela sempre brilhava e eu fazia o gol. A bola foi lançada, faz o corta-luz a Milton, a bola sobrou com o Jerônimo, tocou por cobertura, goooooool do CRB! Reveja o Hamilton, fez o corta-luz, o Jerônimo penetrou livre, tocou na saída de Flávio para marcar o primeiro gol do jogo e ele festeja a lá Joãozinho, perna mole! Tocou de lado, chegou o Jerônimo, disparou, goooooool! O do CRB! O primeiro gol do jogo, Gerson, vai para o Jerônimo, abriu espaço, bateu! Goooooool! O do CRB! Jerônimo chuta bem e faz o primeiro gol do jogo! Atenção, pintou o goleiro, vai marcar, tocou! Goooooool! O do CRB! Ataque pelo CRB, já lançou bola até Jerônimo, dominou no peito, amaciou bem a bola, pintou o café, atenção, chutou, cruzado! Goooooool! O do CRB, Jerônimo, sensacional! Um belo gol na Pachussara! Otonoto! Otonoto! Qualquer Emmanuel!